A natureza me ensinou Estou aqui amparado na chuva Estou amparado aqui da chuva A chuva agora engrossou Estava na metade e indo para Garanhuns A metade do caminho Aí me amparei aqui na Beira da Picha Na casa de um cliente Estou aqui esperando a chuva passar Para continuar o trabalho Ainda vou fazer mais visita Chega lá molhado não dá certo não Chuva no nosso Nordeste Olha minha gente, o pedreiro Finalizou aqui o rodapé Está meio escuro, mas Vocês vão acompanhando aí Olha como ficou a escada do rodapé Bacana, bacana Porque está escuro, rapaz Não falta eu fazer a iluminação Olha, e agora eu vou mostrar a vocês O banheiro, como está O banheiro agora só falta só o nicho E a escada aqui Top não, hein Olha Ali, olha Show de bola Ficou bacana, viu Aí Passa do banheiro Aqui já foi colocado o rejunte E o banheiro tem uma cadeira ali Está assim, foi tirado aqui os negócios Foi passado o rejunte também Só está meio sujo, né Se tiver biquinho E tiver com nicho, aí eu mostro a vocês E outra coisa que foi feita também aqui Foi Ali em cima Da luz Mas foi feito o rufo daqui todo Aí eu vou ver aí na chuva como é que vai ser Se vai vazar ou não Mas foi feito o rufo Colocado a brincadeira Ele até colocou massa ali Vai ficar bem Bem certinho Ficou bacana Minha gente, estamos aqui Na parte da noite Assistindo ali o vídeo dos meninos Gerlana ali cantora E Vamos provar aqui O ovo de páscoa trufado Que Marluce Olha que delícia Mandou pra gente, hein Ela disse que fez metade maracujá E metade, acho que é brigadeiro O recheio Agora tá bonito, viu Olha Eita, aí vamos comer agora Isso aí Não vamos comer tudo, não Só um pedacinho, né Olha galera Acabei de chegar Lagoa do Ouro E olha a chuva Que benção Que chuva forte de vento, viu Olha a chuva Molhando tudo aqui Ixi, Marluce A gente vai lá em cima Ver se não Tá tendo nenhum vazamento lá Olha Marluce E aí Marluce Algum vazamento? Poeiro, olha E aí Olha a Kessar E aí gente Kessar tá olhando E aí foi feito o esrufo Só que tem a parte de cima Que pode vazar, né Na chuva Acho que eu vou tá começando agora Essa parte aqui Que foi feita Feita A janela ali Essa é de certeza Essa é de certeza Entrar E aqui Fechar aqui Ali não foi feita não Foi feita aqui Foi feita aqui Em cima Lá ali Qual? Eu acho que deve ter algum trinco Ali que tá vazando Aí eu tenho que ver esses cantos Depois que eu passar alguma coisa Pra não vazar E a artilha aqui A artilha que foi trocada Aí tá a artilha de vento A gente tem que ver se não ligar Aí tá a primeira Chama É aí É aí É o que tá aí O vazamento aí Olha a chuva Porque tá uma chuva De vento, né Chama Ó Se você olhar assim no chão Você vê uns pingos Aí tem uns pingos aqui É daqui, ó Que tá vazando Já chuva de vento mesmo, ó Ó os pingos aí, ó Bom dia, minha gente Hoje é sexta-feira E olha Já fiz Duas pingadeiras Aí já foi usado Umas lá em cima Aí já fiz todas Essas outras aqui Se não me engano Tem quinze Aí tem essas ali Aí tem quinze Mais essas duas Dezessete Agora do meu Levantei Era uns cinco E cinquenta Seis horas Seis horas Aí fiz essas duas Terminei agora Já são seis e Seis e quarenta Eu acho Aí vou trabalhar Hoje em termo E obrigado aí Por acompanhar os vídeos Hoje o clima amanheceu assim Rapaz, olha Céu azul Com as nuvens E com cara de chuva Mas antes choveu muito Antes choveu muito Que eu digo A noite um pouquinho Sempre dava em chuva Amanheceu tudo molhado As coisas As plantas As plantas eu gosto Da chuva Mas tudo bem Bem bonita Agora que tá bonito É esse pezinho De pimenta Olha Tá com as pimentinhas Essa pimentinha Ela arde bem pouquinho Ela é uma Quando ela estiver Bem madurinha Eu mostro a vocês Em outro vídeo Mas ela arde bem pouquinho Agora eu vou mostrar A vocês ali Um pé de tomate Que nasceu ali Esse pé de tomate Nasceu aqui Que aqui é um Como fosse uma caixa De gordura Que eu fiz Só que tem as tampas ali Aí tem uma estampa ali Olha O pé de tomate Nasceu Olha Cada tomate Ele colocou Agora o tomate Não gosta muito Da chuva não Mas já dá Uma salada já Quando madurecer Olha minha gente O que que é Você achou aqui Que floriu Olha que coisa linda E olha que Orquídea bonita Rapaz É uma orquídea branca Olha Rapaz É raro Esse tipo de orquídea Ela é grande Olha aqui Ela não é uma orquídea pequena Ela é Ela é diferente Aí quer você dizer Que tem outra Que tá pra abrir Que eu não sei nem qual é Olha tem essa daqui Ela vai abrir Cuidado Não quebrar ela Ela vai Abrir rapaz Aí quando vai chegar Na época da semana santa Aí já mostrei Outros aqui Agora essa daqui Eu tô impressionado Uma orquídea branca Show papai E essa daqui Também pra abrir Mas essa daqui Eu já mostrei Já é da orquídea roxa Essa Cacatulé Que eles falam Olha essa daqui Também vai abrir Que essa é Ou não Acho que É vai Mas agora não Olha rapaz Coisa linda Eita Olha Nossa Natureza linda Galera Vamos encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Não postei vídeo na quarta-feira Mas é devido à correria Beleza Deixar aqui os parabéns Que essa vai desejar Os parabéns Pra uma pessoa Muito especial Aqui Que mora no coração Da gente Os parabéns Hoje vai para Dona Matilde Lá da família Dantas Que fez aniversário Ontem Já tá na sua Segunda comemoração E eu vi a Angela Dizendo que vai ter Mais uma Que Deus continue Abençoando imensamente A senhora Dona Matilde E a toda a sua família Que a gente tem Um carinho Uma admiração Enorme Por cada um de vocês Muitos anos de vida Muita saúde Paz Amor Tudo de bom pra vocês Parabéns Ana Matilde Obrigado a cada um Que tá assistindo o vídeo Tá deixando um comentário Tá deixando um like Obrigado mesmo Que Deus abençoe Cada um de vocês Minha gente A gente não sabe O carinho Que vocês Tem Por a gente A gente tem por vocês Deus abençoe Até o próximo vídeo Um bom final de semana Tchau e obrigado Tchau minha gente Um abraço Fiquem todos com Deus Tchau Tchau